E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais aplicativos eu já usei para ganhar dinheiro e todos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo eu já testei e funcionaram comigo porém você sempre precisa pesquisar um pouco antes de colocar os seus dados e de fazer qualquer coisa na internet para você ter certeza de que aquilo é seguro mas eu posso dizer que eu fiz e comigo deu tudo certo e funcionou então pode ser que para você também dê certo e por isso eu resolvi trazer esse vídeo Gente, em primeiro lugar eu sei que esse cenário não está legal, está meio bagunçado, está meio estranho mas é por uma boa causa, eu estou fazendo uma reforma aqui e estou gravando tudo para vocês então em breve vocês vão ver um cenário lindo, todo reformado e mil maravilhas mas durante o processo a gente vai precisar gravar nessa baguncinha ainda e eu não queria deixar vocês sem vídeo só porque está bagunçado então improvisei mais ou menos isso aqui e é o que tem para hoje ignorem o cenário e foquem no conteúdo Não chega de enrolação e bora para o conteúdo Durante o vídeo eu vou mostrar vários aplicativos alguns são com investimento inicial, outros são sem, outros são meio a meio enfim, tem vários tipos que você pode ali adaptar para a sua realidade e fazer com o que você mais se identificar, digamos assim então por isso, fica aí até o final para você não perder nenhum que às vezes você pula porque você achou assim ai nossa, não era isso que eu procurava e no fim tinha um do que você procurava então é bom assistir o vídeo inteiro para você ter certeza de que assistiu todos e viu quais são as possibilidades que você tem de ganho aí só com seu celular e se você já conhece algum aplicativo que dê dinheiro, coloca qual que é aqui nos comentários porque assim as outras pessoas vão descobrir ele também através da sua indicação e se você não conhece nenhum, coloca nenhum porque assim eu posso saber, né, o que você já conhece, o que você não conhece ainda para trazer os próximos vídeos aqui então é bem legal a sua contribuição, deixa aqui nos comentários e o primeiro aplicativo que eu uso para ganhar dinheiro é o Melius e o diferencial dele é que você pega em dinheiro mesmo e isso é bem legal para usar ele você não precisa investir nem um centavo você basicamente pode tanto pedir um cartãozinho do Melius e nesse cartão você vai receber 0,8% de todas as suas compras de volta então se você gastou mil reais ou se você gastou cem reais, não importa um pouquinho de cashback você vai ter e aí depois você pode sacar para a sua conta corrente na hora que juntar 20 reais é bem legal porque aí você continua gastando mesmo tanto que você já está acostumado e tem um pouquinho de volta, então é como se você tivesse um desconto em tudo que você compra ou você pode usar o aplicativo do Melius que aí você vai comprar na Americana, Submarina, enfim, qualquer loja online qualquer não, só as que são parceiras, mas tem muita loja parceira e aí você vai receber 3%, 5%, já vi loja que dá até 7% do valor que você gastou na loja de volta só usando o aplicativo do Melius para comprar lá dentro do aplicativo você vai clicar na loja que você quer então vamos supor, Americanas você entra no aplicativo do Melius que é seguro clica na Americanas e compra por lá e aí você vai receber esse dinheiro de volta ou você também pode instalar o plugin do Melius no seu Google Chrome também funciona para você fazer esse esquema aí de ganhar um dinheiro de volta e é bem legal porque assim você consegue também meio que economizar ali nas suas compras e fazer uma renda extra porque a hora que você juntar os R$20, você saca para a sua conta corrente além disso, se você indicar algum amigo seu, você ganha R$5, então é bem legal então eu vou deixar o meu link aqui na descrição, baixa por ele porque assim você me ajuda e eu te ajudo e além disso, falando em ajudar, clica aqui no gostei desse vídeo porque senão você estará me usando e eu estou vendo você me usar aí assistindo todas as dicas legais não dando like no vídeo nem se inscrevendo no canal então dá o like aqui agora e se você não tiver inscrito ainda, se inscreve aqui também porque tem vídeo top assim toda semana e se você não se inscrever, você vai perder então corre e se inscreve aqui o próximo aplicativo é o Ami da Americanas também é um aplicativo seguro e ele também te dá cashback tanto na própria Americanas, se você comprar como em lojas parceiras também então, por exemplo, uma coisa que meu irmão faz muito é abastecer no posto que tem parceria com a Ami aí você fala que você quer pagar com o Ami vai lá no posto, põe R$100, R$200 de gasolina e aí ele vai voltar um pouquinho pra você depois você pode usar esse dinheiro pra colocar a gasolina de novo ou então pra comprar alguma coisa na Americanas de graça é bem legal mesmo porque você vai juntando ali eu acho que meu irmão já deve ter juntado mais de R$500 sem brincadeira porque ele sempre fala que ele vai usar o Ami que ele vai pagar com o Ami, não sei o que Ami, Ami, Ami tudo que você fala pra ele é Ami porque realmente dá um bom dinheiro de volta e você pode usar ali pra outras coisas então é super legal se você abastece se você compra na Americanas ou compra em alguma loja online parceira você vai receber esse dinheiro aí e poder usar como você preferir é bem legal também e eu também vou deixar o link dele aqui na descrição pra facilitar a sua vida se você quiser baixar o próximo aplicativo que eu uso pra ganhar dinheiro é o Nubank e aí existem duas formas de você ganhar dinheiro com esse aplicativo a primeira delas é você comprar alguma coisa parcelado e adiantar as parcelas o próprio Nubank vai te dar um desconto ali por ter adiantado as parcelas então eu comprei, sei lá, uma cama em 12 vezes eu vou lá e adianto as parcelas e eu ganho ali uma porcentagem de desconto que o próprio aplicativo vai calcular ali e me dar na hora é bem legal porque assim eu consigo ganhar desconto mesmo que a loja que eu comprei não tenha me dado desconto e a segunda forma é deixando o dinheiro ali na conta corrente do Nubank que é a Nuconta é bem legal também porque você só precisa deixar o seu dinheiro ali e ele já começa a render e você pode tirar a qualquer momento então é uma forma bem legal e melhor do que a poupança porque rende mais pra você deixar o seu dinheiro guardado caso você queira ali mas ainda não entenda muito sobre investimentos então eu tenho o costume de deixar o meu capital de giro ali na conta do Nubank porque eu sei que vai render um pouquinho e que eu posso retirar a hora que eu quiser então é bem legal também e o próximo aplicativo que eu usei em 2020 pra ganhar dinheiro foi o Smiles por lá você vai contratar algum plano que te dê milhas e aí você precisa ficar de olho pra contratar na época certa porque tem época que eles estão cobrando muito caro por mil milhas e tem época que você vai pagar muito barato por cada mil milhas depende muito do plano que você pegar então precisa ficar de olho nas ofertas então pra quem não tá entendendo nada como que funciona? milha é como se fosse uma pontuação que você vai acumulando e depois você troca por produtos ou você pode vender elas pra algumas pessoas ou você também pode trocar por passagem aérea enfim e aí o Smiles é um clube que você assina mensalmente e todo mês ele vai te dar uma quantidade X de milhas então eu paguei na época 42 reais durante 6 meses pra receber 3 mil milhas então sai 14 reais cada mil milhas porque eu ganhava 3 mil por mês e pagava 42 reais e aí 6 meses depois quando eu fui vender essas milhas eu vendi por 20 reais cada mil milhas ou seja, eu ganhei 6 reais em cada mil milhas então durante esse período que eu fiquei pagando esse plano eu investi 252 reais e eu recebi de volta 360 reais ou seja, 108 reais sem fazer praticamente nada eu simplesmente assinei o plano e aí 6 meses depois eu vendi então esses 6 meses eu não fiz nada, né? assim, efetivamente e aí eu ganhei esses 108 reais pode parecer pouco mas numa escala maior ele seria bastante, né? bastante lucro então vale a pena também você conferir mas eu aconselho que você dê uma estudada antes pra não ir fazendo qualquer coisa assim e depois acabar se arrependendo é bom sempre você ver quanto que tá valendo as milhas quanto que é o plano que você vai contratar pra conseguir tirar ali um bom negócio porque não é sempre que os planos estão valendo a pena exemplo, agora eu vou cancelar esse meu de 42 reais porque era só durante 6 meses agora eu vou começar a ganhar mil milhas por 42 reais e aí já não vale a pena mais então eu vou cancelar pra assinar depois algum outro plano que tiver melhor quando eles me mandarem oferta eu optei por vender as minhas milhas porque eu queria usar o dinheiro até mesmo pra fazer aqui o cenário e tudo mais eu queria o dinheiro mesmo mas se eu tivesse um pouquinho mais de paciência eu poderia ter comprado passagem aérea poderia ter escolhido alguma coisa, né? dá até pra trocar em Uber também então é bem legal porque você paga menos do que o que você vai usar então dependendo ali do produto que você trocar vale super a pena e é um aplicativo que você ganha meio que uma renda passiva enquanto você não tá fazendo nada, né? tá só investindo ali o dinheiro uma hora ele vai acabar voltando e é bem legal e principalmente se você tiver algum cartão deles porque aí enquanto você usa o cartão você vai ter ali o seu dinheiro de volta com as milhas mas esses cartões têm anuidade então você precisa fazer as contas de quanto que é a anuidade e quanto que você gasta por mês quanto mais ou menos você vai ganhar de milha então, ah, eu gasto mil reais só por mês quantas milhas mil reais vai me dar? essa quantidade de milhas tá valendo a pena o que eu tô pagando de anuidade no cartão? então você precisa fazer essas contas ali que é um pouquinho mais chatinho e se você quiser um vídeo exclusivo disso comenta aqui embaixo que eu vou fazer pra te ajudar e se você quer esse vídeo também se inscreve no canal porque assim você não vai perder quando ele sair esses foram os aplicativos que eu mais usei durante esses últimos seis meses, um ano pra ganhar dinheiro se você quer outros comenta aqui embaixo também que eu posso trazer novas ideias de aplicativos pra vocês todos os links de todos os aplicativos que eu falei no vídeo vão estar aqui na descrição pra você poder baixar e eu também vou deixar um ebook gratuito aqui na descrição pra você baixar e começar a vender online e fazer uma renda extra aí sem sair de casa então tá super legal também baixa aqui depois do vídeo tem vídeo assim toda semana aqui no canal e eu te espero aqui na semana que vem tchau